Todos os dias nós recebemos centenas de cartinhas. Todas elas são lidas pela nossa produção e a gente faz questão de dividir essas histórias com você. Histórias como a da Alana, de 11 anos, que escreveu essa carta pra gente. Ela mora em Barueri e tem uma história que envolve muito amor, muita generosidade. Hoje, nós vamos unir a história dela com a história da Marilena, de Bragança Paulista. Elas moram a 100 quilômetros de distância uma da outra, mas hoje o amor vai unir as duas. Você vai entender como a partir de agora. Na cartinha, a Alana disse que queria vender os cabelos pra comprar uma cama para o irmão. A beliche onde eles dormiam quebrou há mais de um ano e desde então ele dorme no chão. Minha mãe, meu pai, meu irmão, é tudo. Não tem explicação. Eu nunca falava porque existia amor. Eu vou te convidar pra gente ir num salão pra ele me dizer se o seu cabelo pode ser vendido ou não. Você doaria o seu cabelo? Sim. Mas mesmo sem ter garantia de que alguém vai te dar uma cama? Uhum. Por quê? Porque eu veria alguém com o meu cabelo e mesmo eu não tendo a cama, eu estaria de bom tamanho porque eu teria feito uma coisa boa e veria uma pessoa feliz. A Marilena viveu um trauma muito grande. Em menos de um ano, ela perdeu o pai, a mãe e os dois irmãos. Esse trauma fez com que ela perdesse todos os pelos do corpo. E a Marilena convive com a falta de cabelos há 30 anos. Desde os 26, você não tem cabelo. É complicado falar sobre isso e eu não sei. Eu posso te pedir pra tirar um lenço? Levamos a Alana até o salão do Luiz Crispim, um especialista em perucas feitas com cabelos naturais. E esse aqui é o Luiz Crispim, um especialista em perucas feitas com cabelos naturais, um especialista em perucas feitas com cabelos naturais. Olha pra ela e conta pra ela o que você sentiu. Eu já pensei assim, eu vou dar no meu cabelo. O importante é ver você feliz. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. O que você achou, Alana? Tá bonito. Tá bonito? Uhum. Elas nem imaginam, mas o sonho da Alana também foi realizado. Ai, Alana, que lindo. Olha. Lucas, mostra você pra ela, cadê a sua cama. A peruca da Marilena ficou pronta e ela vai se ver no espelho pela primeira vez. Ai, Luiz, que trabalho lindo que você fez. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a todos da Record. E com a história da Alana e da Marilena, pra todos nós fica uma lição. Enquanto houver gente disposta a dar e receber amor, a gente pode sim acreditar numa vida melhor. E aí Me irrealizando... E aí